Olá pessoal, aqui é a Mel e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual que é a minha tibiar de 2022. Ou seja, quais são os livros que eu quero muito ler durante esse ano. Lembrando que em vídeos de tibiar, né, em vídeos de livros que eu quero ler, eu não costumo falar sobre a sinopse ou falar sobre o que é cada livro, porque muitos deles eu não me aprofundo antes de começar a ler, eu gosto de ser surpreendido. Alguns eu sei algumas informações básicas, mas nesse vídeo aqui eu não vou falar sinopse, não vou demorar muito falando sobre cada um deles. Mas, quando eu for falar em outros vídeos, né, se eu gostar e quiser indicar em outros livros, em outros livros não, em outros vídeos, provavelmente vocês vão saber mais sobre por mim, né, vocês podem saber mais pesquisando também. Enfim, tô me prolongando aqui, tô me enrolando. Vamos aos vários livros que eu pretendo ler esse ano. Eu tentei separar eles em algumas categorias pra ficar mais organizadinho esse vídeo, e eu consegui separar alguns, mas alguns estão só numa pilha aqui de livros aleatórios que eu quero ler. Alguns desses eu já li, e muito provavelmente eu vou fazer resenha no meu blog, que é o melinasouza.com, o link tá aqui na descrição, e talvez apareça aqui no canal também em listas de livros, ou em outros vídeos. Mas, resenha mesmo, provavelmente eu vou fazer só no blog. Então, a primeira pilha que eu tenho pra mostrar pra vocês é a pilha de clássicos que eu quero ler. Aqui só tem quatro clássicos, mas a minha vontade é ler pelo menos um clássico por mês ao longo desse ano. Então, eu ainda não defini quais serão os outros clássicos, talvez tenham mais releituras de clássicos que eu já li, ou só clássicos que eu ainda não li, não sei. Mas, nesse vídeo aqui eu tenho quatro pra mostrar pra vocês. A Abadia de Nortingar, da Jenny Alston, eu quero muito ler. Na verdade, eu queria muito ler todos os livros da Jenny Alston esse ano, mas eu não sei, porque tem muitos livros que eu quero ler. Então, vai muito do meu humor, da minha inspiração no momento, mas um que, com certeza, eu quero muito ler, e eu espero muito ler, é A Abadia de Nortingar. E eu tô muito empolgada pra ler esse. Sério, espero que eu consiga ler ele em breve. Frankenstein, da Mary Shelley. Eu li esse livro agora em janeiro, e foi uma experiência incrível. Eu ainda não consegui parar de pensar nessa história. E eu, inclusive, estou agora lendo os extras aqui dessa edição, porque tem vários textos de apoio, textos extras, e eu tô com livros, na minha estante, já separados, que tem a ver com Frankenstein, tem a ver com a Mary Shelley, que eu quero ler. Então, provavelmente, ao longo desse ano, eu ainda vou ler mais livros relacionados a essa história. E eu tô muito empolgada pra fazer isso. Talvez seja, tipo, tudo agora em janeiro, fevereiro, ou talvez eu espasse ao longo do ano. Mas, gente, leiam Frankenstein. Não vou falar sobre a história aqui agora, mas provavelmente, né, vou falar no meu blog, ou num vídeo, um vídeo falando de todos os livros que eu pegar pra ler em relação a Frankenstein. Será? Acho que eu vou fazer um conteúdo desse tipo. Enfim, Frankenstein. Jenny Eyre é um livro que já apareceu em algumas tibiars aqui do canal. Eu ainda não li esse livro, e eu quero muito ler esse ano. Talvez eu releia também O Morro dos Ventos Vivantes. Eu quero ler, pelo menos, os três livros mais famosos das irmãs Brontë, e Jenny Eyre é um deles, né? Então eu quero muito, muito, muito ler esse ano. Espero conseguir. E o quarto clássico dessa tibiar é O Retrato de Dorian Gray. Eu tô muito empolgada pra ler esse livro. Vai ser minha leitura agora em fevereiro, porque virou leitura conjunta do grupinho do Catarse de fevereiro. Leitura conjunta extra. Aqui nessa tibiar tem um outro livro que vai ser lido no grupinho do Catarse em fevereiro. Mas, né, voltando aqui pro Retrato de Dorian Gray. Eu fiquei muito feliz que o grupinho se animou pra ler. Eu não lembro quem do grupinho sugeriu, mas eu fiquei muito feliz, porque já era um livro que eu ia ler agora, nesse começo de ano, e vai ser muito mais legal ler com o grupo. E esse livro aqui, ele tem duas edições. Tem a edição censurada, essa aqui em inglês é a minha edição censurada. E eu comprei também duas edições em português, que são da versão não censurada de O Retrato de Dorian Gray. Então, peguei todas essas aqui, porque eu quero ler também os textos complementares. Eu acho que eu vou começar lendo na edição não censurada. Eu vou ler primeiro a edição não censurada. Eu tenho essas duas aqui, que é a da Biblioteca Azul e a da Darkside. Ambas têm textos complementares, então por isso que eu peguei as duas. Mas eu também pretendo ver se esse ano eu leio também a versão censurada. Esse livro aqui também tem textos complementares, e é isso. Vou me aprofundar aqui no Retrato de Dorian Gray. A próxima categoria é Dark Academia, mas nessa pilha aqui que eu vou mostrar pra vocês, também tem um livro que não é Dark Academia, mas que eu quis colocar junto, porque eu achei que a estética do livro em si combinava com os livros Dark Academia, mas é uma ficção histórica. Então o primeiro livro que está nessa pilha é A História Secreta, que é um livro que quando se fala de Dark Academia, basicamente todo mundo fala sobre A História Secreta. E eu já tenho esse livro, acho que há uns dois anos, aqui parado na minha estante. E eu espero muito pegar ele pra ler esse ano. Piranese é um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, foi a primeira leitura do ano, é um livro que eu amei. Eu acabei não comentando no vídeo, mas eu considero ele meio Dark Academia, ou meio não, não sei, porque tem toda essa questão de estudo, estátuas, tem um mistério e um suspense, então eu considero ele Dark Academia também, eu acabei não falando no vídeo, mas coloquei ele nessa pilha, porque eu achei que ele se encaixava aqui nela, eu tô me embolando muito. Esse livro aqui tem vídeo no canal, foi minha primeira resenha, eu acho que foi meu primeiro, não, foi meu segundo vídeo do ano, então quem quiser conferir, o link tá aqui nos cards. Gente, sério, leiam esse livro maravilhoso. Esse livro aqui é o primeiro livro que eu vou mostrar aqui no vídeo, que ainda não foi publicado no Brasil, e eu não sei se ele foi anunciado pra ser publicado esse ano, mas eu acredito que tem grandes chances dele ser publicado, porque é um livro que é muito falado lá fora, e é um livro que só tem elogios, eu não vi ninguém falando mal desse livro, então a chance dele ser publicado aqui no Brasil esse ano, assim, espere, se ele for, eu vou querer fazer leitura conjunta com o pessoal do Catarse, então tomara que seja. Então esse livro aqui é um Dark Academia, e eu tô muito empolgada pra ler ele, eu sei quase nada da história. Esse é um livro que eu acho que eu tenho há dois anos na minha estante também, eu acho que ele já apareceu em outro tibiar, e eu espero muito que esse ano eu finalmente leia ele, e que eu me apaixone pela leitura como praticamente todo mundo que eu conheço que já leu. Praticamente não, todo mundo que eu conheço que já leu esse livro, amou esse livro, então eu espero amar também. Enquanto eu tenho que esperar a rua fazer silêncio, vou tomar um chazinho, que está quentinho, gente. Agora eu tenho uma canequinha com tampa pra manter o meu chazinho quentinho, e ainda em forma de cogumelo, ou seja, fofa demais. Ai, sério, que saudade que eu tava de poder ficar tomando vários chás quentinhos ao longo do dia, porque com calor, né, só deixando ele esfriar mesmo pra conseguir tomar. Outro livro dessa pilha que eu tô muito empolgada pra ler é Dracul, já faz acho que uns dois ou três anos que eu tô empolgada pra ler esse livro, e eu acho que agora vai. Esse livro aqui foi escrito pelo, acho que, Tatara Sobrinho, alguma coisa assim, do Brian Stoker, que é o autor de Drácula. Eu não sei explicar, eu li a sinopse desse livro, mas eu não sei explicar o que é essa história. Eu acho que é inspirado nas anotações do Brian Stoker, então é como se fosse anterior à história do Drácula, como que o Brian Stoker se inspirou, né, qual que foi a relação dele, como ele conheceu o vampiro, como ele conheceu o Drácula, pra escrever. Eu não sei, posso estar falando besteira, mas é um livro que eu fiquei muito empolgada pra ler, eu fiquei muito curiosa, e eu não consegui entender a sinopse dele quando eu li. Então... É isso, eu espero conseguir entender quando eu for pegar pra ler. E o último livro dessa pilha, que eu falei que não é Dark Academia, é uma ficção histórica, chamada Hamnet. Ele já foi publicado aqui no Brasil com essa mesma capa, ainda bem, porque essa capa é maravilhosa. Esse é um livro que eu só escutei elogios sobre, eu sei que ele tem ligação com Shakespeare, eu não lembro exatamente qual que é a ligação, se é como se fosse o filho do Shakespeare, eu não sei, não vou nem arriscar falar pra não falar besteira. Mas é um livro que todo mundo que eu sei que leu amou, é um livro triste, é um livro emocionante, e é um livro que eu estou determinada a ler agora em 2022. A próxima categoria, ela só tem dois livros, e a categoria é livros de bruxa. A Lau do canal Nostalgia Cinza, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, criou um projeto super legal chamado Uma Bruxa Por Mês, que consiste basicamente em ler um livro de bruxa, pode ser de ficção ou não ficção, em qualquer formato, pode ser graphic novel, pode ser romance, enfim, formato que você quiser, por mês. Então, Uma Bruxa Por Mês, e eu já selecionei quais são dois dos 12 livros de bruxas que eu quero ler esse ano. Na verdade, eu tenho mais ou menos uma ideia dos outros, mas esses aqui são os que eu queria muito, muito já ler, então eu coloquei na TBA de 2022, e um deles eu já li. O primeiro livro é o The Nature of Witches, esse livro aqui vai ser lançado no Brasil esse ano, eu li ele agora em janeiro, e eu amei, tô muito feliz que ele vai ser publicado, até porque ele fala de um tema muito importante, que é a mudança climática, e como as nossas ações estão prejudicando o planeta, e como muitas vezes a gente não liga, a gente pensa assim, ah, deixa pra que no futuro eles pensem sobre isso, sabe, como isentando o presente e o passado, da culpa do que tá acontecendo no mundo. Eu falei que eu não ia ficar falando sobre os livros, né, mas é porque esse livro aqui mexeu comigo em relação a isso, então, The Nature of Witches, ele vai ser publicado esse ano, eu acho que pela Roco, não tenho certeza, quando ele for publicado, aproveitem pra ler, porque adorei essa leitura. E o outro livro é o Ano das Bruxas, que foi publicado, acho que no ano passado, pela Dark Side, com essa mesma capa, quer dizer, com essa mesma ilustração, essa foto da capa, mas com uma arte diferente, e é um livro que já tá na minha TBR desde 2020, e agora vai. Eu vou ler, eu acho que eu vou ler até em fevereiro, tô planejando aí ler em fevereiro, porque, né, já li a Bruxa de Janeiro, falta a Bruxa de Fevereiro, então vai ser essa aqui. Próxima pilha é de livros de não-ficção, que eu pretendo ler. Ai, meu Deus, quase virei meu pulso aqui. Eu tenho quatro livros pra mostrar pra vocês. Dois deles são da Editora Wish, e eu queria lembrar pra vocês que eu tenho cupom de 5% de desconto em qualquer compra no site da Editora Wish, então, é Melina Souza, tá escrito aqui na tela. Você pode usar o cupom, ou então usar o link que vai estar aqui na descrição, que vocês ganham 5% de desconto, e eu ganho comissão. Então, vocês não pagam a mais, vocês ganham desconto, e eu ainda ganho comissão, e é isso, gente. Aproveitem, porque eu amo o catálogo da Editora Wish, e eu tô muito empolgada pra ler esses dois livros aqui, que estão na minha tibiar. O primeiro é o 10 Dias no Hospício, que é um livro que eu já comecei a ler no ano passado, eu pretendo recomeçar ele esse ano, né, retomar a leitura, mas, tipo, do começo, e concluir ela, porque é um livro que eu tava gostando muito, tava fazendo anotações, e eu quero continuar. É um livro que eu acho extremamente importante, e eu fiquei triste de não ter concluído ele no ano passado, mas tô feliz que eu vou ler ele esse ano. E o segundo livro da Editora Wish é o The Five, que conta a história das 5 vítimas do Jack Estripador, é um livro que eu acho que é extremamente importante também, né, porque quando a gente fala do Jack Estripador, muitas vezes a gente só fala dele, não fala sobre as vítimas, sobre o que aconteceu, né, quem eram elas, a história por trás delas, então eu tô muito feliz que a Editora Wish trouxe esse livro pro Brasil, numa edição tão caprichada, tão cheia de amor, e eu estou muito, muito empolgada pra ler esse livro. Esses dois que eu vou mostrar agora, eles ainda não foram publicados, e nem sei se vão ser, eu até indiquei um deles pra uma editora trazer, mas já faz alguns anos que eu indiquei, e não trouxeram, então eu não sei se ele vai chegar algum dia aqui no Brasil, mas eu espero que sim, porque é um livro que parece ser muito interessante, eu tô muito empolgada pra ler. Monster She Wrote, esse livro aqui é um livro que fala sobre autoras de horror e ficção especulativa, eu tô muito empolgada pra saber mais sobre algumas das autoras que eu já li, e pra conhecer as outras autoras que são apresentadas aqui nesse livro. E eu espero muito que alguma editora traga pro Brasil, porque esse livro aqui, ele faz parte de uma série, já tem vários outros que foram publicados, só que... eu ainda não consegui comprar os outros, porque eles são muito caros. E esse aqui eu já comprei faz alguns anos, eu acho que tem uns 5 anos que eu tenho ele na minha estante, então tô muito feliz de colocar ele oficialmente nessa Tibiar, pra pegar pra ler. Até porque eu vou fazer acontecer, esse ano eu vou conseguir ler os livros que eu coloco na Tibiar, porque sempre acontece de eu ler metade da Tibiar, né, eu monto a Tibiar do ano e eu leio metade, ou uma a mais que é metade. Eu nunca termino a Tibiar, só terminei acho que uma Tibiar, assim, no período que eu tinha me proposto a ler. Então, esse ano, vamos ver se acontece isso de eu ler a Tibiar toda. Então, editores... Gente, eu vou indicar pra Editora Wish! Será que a Editora Wish traz esse livro aqui? Lau, indica pro pessoal da Editora Wish. Pessoal, vamos pedir pra Editora Wish trazer? Porque eu tenho certeza que a Editora Wish iria trazer esse livro numa edição maravilhosa. Eu já tô até imaginando o Apoio no Catarse. Gente, Editora Wish, pelo amor de Deus, traz essa coleção pro Brasil, por favor. Nunca pedi nada? Ou já pedi, não sei. Já devo ter pedido, mas... Só mais isso, por favor. Só não, vou pedir mais coisa no futuro. E o último livro da categoria de não-ficção é o The Little Book of Bees. Esse livro aqui também não foi publicado no Brasil. Não tenho ideia se algum dia ele vai ser publicado, porque eu não sei se muita gente se interessa e se empolga por esse assunto. Mas eu gosto muito de abelhas. Inclusive, eu quero muito saber mais sobre. Eu, desde criança, eu me senti de certa forma conectada, né? Já que eu sou Mel. Na verdade, eu sou Melina, mas a mãe me deu o nome pensando no apelido Mel. Então, apesar de eu ter, ao mesmo tempo, medo, porque eu não sei se eu sou alérgica, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu também tenho fascínio por abelhas. Então, eu tô muito empolgada pra ler esse livro. Esse aqui é um guia ilustrado sobre abelhas. E eu achei esse livro aqui muito bonitinho, e eu tô muito empolgada pra ler ele. Inclusive, eu devo ter falado que eu tô muito empolgada pra ler todos os livros, né, desse vídeo. Mas é porque, realmente, né, eu monto a tibiar no momento de empolgação, que são livros que, assim, eu olho e penso, meu Deus, eu preciso ler esse livro agora. Eu preciso ler o livro esse ano. Então, desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas é que são livros que eu estou muito empolgada pra ler. A próxima categoria é a categoria de vários livros que eu não sabia onde colocar, porque não são suficientes pra ter uma categoria só, e daí eu misturei todos eles em uma só. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, ele faz parte de uma meta literária que eu coloquei pra mim, um projetinho de leitura, que é ler um livro da Agatha Christie por mês. Pelo menos um livro. E pra representar esse projeto, essa meta literária, eu coloquei O Assassinato de Roger Ackroyd, e eu já li esse livro, e eu amei, gente. Eu amei muito esse livro. E eu amei ter lido nessa edição aqui antiga, porque eu achei uma experiência muito divertida. Eu fiquei muito feliz de ter começado esse projeto da Agatha Christie lendo esse livro. E estou muito empolgada pra ler os próximos. Talvez eu faça um vídeo aqui no canal mostrando quais são os livros da Agatha Christie que eu pretendo ler esse ano. E aí, não sei, eu quero fazer alguns outros nesse estilo, assim, de cozy mystery, murder mystery, porque eu estou muito empolgada, eu gosto muito desse tipo de livro. Então, provavelmente vai ter mais conteúdos desse tipo aqui no canal e no blog. Esse livro aqui, ele já apareceu em outra tibiar aqui no meu canal, no ano passado. E eu comecei a ler ele, mas é um livro muito grande, e ele é composto por 103 contos. Então, são contos curtinhos, e eu pretendo recomeçar, né, ler os que eu já li, ou melhor, reler os que eu já li no ano passado, e ler ele todo esse ano. Então, é um livro que já foi publicado aqui em português, inclusive, se eu não me engano, o título é 103 contos, e é da Angela Carter, que é uma autora que eu quero muito conhecer mais. Eu até pensei em colocar outro livro dela na tibiar também, um que é menorzinho, que também é composto por contos, que é A Câmara Sangrenta e Outras Histórias. Mas, eu achei melhor colocar esse aqui, porque esse aqui é um livro que eu pretendo ler aos poucos, ao longo do ano. E, não sei, podia ter colocado outro, né, que daí era um livro que era mais fácil de terminar. Enfim, tô aqui divagando, quero muito ler esse livro, e conhecer mais da Angela Carter. Outro livro que eu tô muito, muito, assim, extremamente empolgada e determinada a ler esse ano, é O Circo da Noite, que é um livro que eu comecei ali no ano passado, e eu não sei por que eu não terminei, eu tava amando a história. É da mesma autora do meu livro favorito da vida, que é O Mar Sem Estrelas. Quero muito recomeçar, eu não vou retomar de onde eu parei, eu quero, assim, ter a experiência de ler do começo ao fim. Talvez eu faça até um vlog de leitura desse livro, não sei. É um livro que eu tenho certeza de que eu vou amar, então, é um livro que eu estou muito empolgada pra pegar do começo ao fim esse ano. Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro, esse livro aqui é uma antologia composta por seis contos, e vai ser a leitura conjunta do Catarse de fevereiro. Eu tô muito feliz que a gente vai ler juntos esse livro, e é um livro que foi lançado no ano passado aqui, pela editora seguinte, nessa edição linda, que brilha no escuro, e eu tô muito empolgada pra ler agora em fevereiro. O próximo livro dessa lista, é um livro que eu estou muito curiosa pra ler, desde que eu fiquei sabendo da existência dele, e mais ainda depois, que eu vi algumas pessoas falando o quanto era incrível, que é o The House in the Cellulian Sea. Uma das pessoas que elogiou muito esse livro pra mim, foi quem me presenteou com essa edição maravilhosa, que é a Ariane Halber. Ari, muito obrigada de novo pelo presente maravilhoso. O bilhetinho tá aqui dentro. Ó, sempre que eu pegar pra ler, eu vou pensar em você. E esse livro aqui, ele vai ser traduzido, vai ser publicado aqui no Brasil, pela editora Morro Branco esse ano. Então, quem sabe não vira uma leitura conjunta do Catarse também, né? Não sei. E é isso, eu tô muito, muito, muito empolgada pra ler. Eu já vi gente falando que esse livro é de rir, de chorar, de deixar o coração quentinho. Então, eu estou muito empolgada pra ter essas emoções, esses sentimentos durante essa leitura. Terráqueos é um livro que também já tá há um tempo na minha estante, aguardando ser lido. Ele, inclusive, já foi publicado aqui no Brasil, com o título de Terráqueos. Infelizmente, a capa brasileira não é tão bonitinha quanto essa aqui, mas já foi publicado pra quem tiver interesse. Eu não sei, assim, sobre a história. É um livro que eu fiquei curiosa por conta da capa. Essa capa eu já tinha visto há muito tempo, e daí eu decidi comprar no ano passado, ou foi no ano retrasado, não lembro. Mas eu fiquei muito curiosa pra ler, e aí eu fiquei muito feliz que eu consegui comprar. Só que eu acabei não lendo ainda, então eu espero mudar isso esse ano. E esse é um livro que eu acho que é bem, assim, de ficar devagando, refletindo. Eu acho que é um livro que vai ser uma leitura mais devagar. E é isso. Não vou falar sobre ela agora, porque eu nem li, né? Então, é isso. Quando eu pegar pra ler, depois eu falo sobre, ou aqui no canal, ou lá no meu blog. Os dois últimos livros que eu tenho pra mostrar da minha tibiar, eles ainda não foram publicados e nem anunciados aqui no Brasil, mas estou na torcida para que sejam. O primeiro é o Love is a Revolution. Esse livro aqui eu ganhei de presente da Kabuki, no Amigo Secreto das Booktubers. Ele já apareceu aqui no canal. E ele faz parte da minha tibiar de verão. Então, eu pretendo ler ainda aqui nesse comecinho de ano, antes da chegada do meu amado outono. A tibiar de verão eu não divulguei em nenhum lugar, mas esse livro aqui faz parte dela, assim como o Blackout também faz parte. Eu acho que dessa tibiar de começo, dessa tibiar de 2022, esses dois livros fazem parte. Não sei se eu vou gravar um vídeo mostrando a minha tibiar de verão, mas me avisem aqui nos comentários se vocês querem, porque se várias pessoas quiserem, provavelmente eu gravo. Então, esse livro aqui está na tibiar de verão e na tibiar de 2022. E o último livro da minha tibiar é o Before the Coffee Gets Cold. Esse aqui é o volume 2. O primeiro teve vídeo aqui no canal, teve um vlog de leitura. Foi um livro que me marcou muito. Eu chorei muito durante a leitura, eu fiquei muito impactada, muito emocionada. E eu estou muito empolgada para ler. E ao mesmo tempo eu estou com medo, sabe? Porque eu acho que vai ser livro que eu vou chorar de novo. Então, vai ser uma leitura que vai mexer muito comigo. Pelo menos eu acho, né? Porque o primeiro mexeu. Então, esse aqui é o último livro da minha tibiar de 2022. Chazinho de maçã e canela, tudo para mim. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre algum desses livros, tem o link aqui na descrição, que daí vocês conseguem ver a sinopse deles. Quem quiser comprar também, se comprar usando o meu link me ajuda muito, porque eu ganho comissão. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, ou se vocês pretendem ler, se eles estão no tibiar de vocês também. Só não me contem spoilers, por favor. Então é isso, gente. Nos vemos muito em breve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Vou ter que fazer outro chazinho para tomar enquanto eu edito esse vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Moura